O coração cruzado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado, é que o abandonado sai preto de carro Quem tá bebendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo, enviando mensagem A ressaca chega, a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Vista do Fizeiro Meu que é feio dos militares Toda turma que ajuda o nosso guerreiro Bora pro Nordeste, siga o nosso povo Coração cruzado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado, é que o abandonado sai preto de carro Quem tá bebendo de bares em bares Quem tá bebendo de bares em bares Só aprende gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo, enviando mensagem A ressaca chega, a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Se o nosso fim foi pro bem de alguém É só pra um lado, a sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém E o nosso fim foi pro bem de alguém É a sua saudade ocupa muito boa É que o meu querido alguém É a sua saudade ou seja pra um lado, a sua saudade ou seja pra um lugar